Estás solteiro, Diogo Amaral? Sim. Eu gostei do sorriso de felicidade. Epá, não. Foi mais um sorriso de nervosismo. Qual é o teu maior medo? Bloqueio-loco estas perguntas. Claro. Tenho um medo muito da decisão, mas eu acho que isso faz parte de que é a partir do momento em que tens filhos. Tens medo que lhes aconteça alguma coisa. Já para não falar, eu tenho filhos de mãe de férias e sempre que lhes acontece alguma coisa, normalmente é comigo. Normalmente com nós dois negros e cenas. Daddy stuff. Tu tens planos para continuar a povoar o mundo? Eu gostava de ter uma filha, uma menina, porque para isso tinha que continuar a cantar. E gosto muito de ter filhos. A minha questão é ter mais mães. Isso é a única cena. Essa é a única cena. Acho que estou bem. E tenho imensa sorte com as mães dos meus filhos. São incríveis. Isso, safar aí a coisa. Não, é verdade. Tenho imensa sorte. Tenho mesmo muita sorte. Iris Soares, qual é a pergunta que tu queres fazer ao Diogo Amaral? As mães dos bebés vêm levar os bebés no mesmo dia. Espera aí. Para estas perguntas ponho assim uma coisa fofinha. Que me mandaram hoje. Depende, mas junto os meus filhos. Eu gosto de juntar os meus filhos. Quero saber se elas se juntam e andam à mocada. Não, elas não se vêm. Elas são amigas. Eu viagem. Antes de me conhecerem, antes de me conhecerem, já se conheciam. E se isso fosse assim, eu próprio faria questão de combinar o horário igual, sem lhes dizer. Para ver. O teu pai é ortopedista. Quando é que ele teve de apertar os ossos? O meu pai tinha um jipe muito a giro. E eu consegui arrancar o botão da garagem de casa de um amigo meu. Depois foi aquele número do teu pai. Eu tenho aqui o botão da garagem de casa de um Mário para exagir. Houve uma vez, numa passagem de ano, que fui passar em casa da minha avó de Santa Combadão. Nós arranjámos maneira de pegar fogo à casa. O que é que vocês fizeram? E este fenêmen também foi-me donho. Está tudo bem? Está tudo bem? Estou, mãe. Peguei fogo à casa da avó. Estiveram cá os bombares. Mas está tudo bem. Na verdade, o que aconteceu foi que o problema da lareira, nós metemos muita lenha e o teto da sala, que é a madeira, começou a arder. E depois tem uma amiga minha que diz, cheira a madeira pintada a queimar. Se pudesses dar um conselho ao Diogo de 20, o que é que tu dirias? É pá, sei lá, eu fiz muita asneira, mas acho que se calhar foram preciso essas asneiras todas para eu estar no sítio que estou hoje. Portanto, é um misto, de repente não me arrependo, não te sei dizer. Vou dizer-lhe, puto, vai com calma, meu. O que é que achas que deu o maior desgosto ao teu pai? Seres ator ou seres do Benfica? Ser do Benfica foi um desgosto para o meu pai, gigante. Repara, eu não ligo muito a futebol. Gosto de ir ao estádio, gosto de ser no estádio. E um dia, o meu avô convenceu-me para o Benfica e foi tipo fácil. O meu pai levou-me ao 7 a 1, eu estava lá nesse jogo, e eu pedi para ele me comprar a bandeira do Benfica no final do jogo, e ele escreveu na bandeira de Sporting 7 a 1. Com esta idade, dois anos, qual é que é o mais chato? O Oliver Rombatelos. É pá, são os dois muito chatos. Não, eles fazem o que querem de mim. Em dois segundos, eu faço tudo o que eles querem. É horrível. Às vezes, eu devia ser um bocadinho mais pai e menos melhor amigo. Um dos putos mais bonitos do mundo. Ah, eu faço filhos lindos. E não quero com isto, não ando à procura de nada. Claro. Se tu tivesse que ficar um mês sem falar a uma das mães, qual delas é que seria? Não, eu ligo este tipo de... Eu dou-me tão bem com elas. Sim, mas estava tudo na boa. Não havia inimizados. Era um desgosto tão grande para mim. És orgulhoso como a tua avó? Ela foi a pessoa mais orgulhosa que conheceste? Não, não sou nada orgulhoso. Quer dizer, já fui muito orgulhoso, mas já perdi um bocado a cena do orgulho e do que se lixe. Mas a minha avó era muito orgulhosa também. A minha avó estava muito doente já, estava quase a morrer e pediu para me ver. A minha avó dizia que não via os meus trabalhos e que não gostava nada que eu fosse ator. E ela já não falava e pôs-me um papel no bolso, sobretudo, azul. Eu acho que até quando sabes de promenar, porque eu lembro-me também, sobretudo. E o papel dizia que vi todos os teus trabalhos. Do mito. A tua avó era lixada. É pá, a minha avó era lixada. E por isso é que eu acho o orgulho uma grande porcaria. Por orgulho perdem-se nessas coisas e fazem-se em cima esses pervoíços. E qual é a parte do corpo que menos gostas? Não gosto de ter pança. E acho que a pança é uma opção. Qual foi a coisa mais chata ou mais desagradável que o teu cão já te fez? Foi ontem e ia-me matando. Ontem o meu cão ia-me matando e quase que ia vomitando. E a minha mãe esteve cá em casa e saiu e deixou o portão aberto. Mas fiquei mesmo vomitando, fiquei mesmo mal disposto. Ele não estava... E ele saiu, acho que depois fui a correr lá para fora. Não encontrei-lhe. Estava com o meu filho mais velho em casa. Portanto, tive que voltar para trás. E pegar o meu filho mais velho e meter-me no cão e na procura dele. Mas pronto, o pior que ele me fez foi esta. Qual é que foi a coisa mais estranha que já te aconteceu por seres pitósga? Estou a ver pior. Deste olho. Vejo pior deste olho do que deste. Depende dos dias. Há dias em que eu estou... Os dias em que eu estou mais bem disposto. Se me fazem um assento lá ao fundo, eu go, eu vou para isso. Eu vou. Mas normalmente eu não sei quem é. Dias que eu estou menos bem disposto, podes me assinar lá ao fundo que eu só vou responder a dois metros de distância. Há um metro de distância. E às pessoas... Eu acho sempre assim... É para te ver. Só grandes músicas. É para te ver.